Existe propósito para as improváveis, amém? Talvez você chegou aqui hoje e se você parar pra pensar um pouquinho como você se vê Pode ser que você se veja hoje como uma improvável nas mãos do Senhor Quem sou eu pra fazer algo pra Deus? Quem sou eu pra Deus me ver, pra Deus olhar pra mim, pra Deus entregar algo pra mim? Olha só como está a minha vida, olha só como eu tenho vivido, o que eu tenho passado Mas Deus tem algo muito especial com aquelas que se acham improváveis Porque diante de Deus, eu e você, nós já demos certo, amém? Diante do Senhor, o Senhor nos fez e fez cada uma de nós com um propósito Ele foi quem sonhou comigo e com você antes de tudo acontecer Então por mais que você ache que as vozes te falam que você não é capaz Que você não vai dar conta Que você é uma improvável demais pra que o Senhor possa um dia usar O Senhor sabe quem você é Existe uma essência do Todo-Poderoso aí na sua vida, amém? Que Ele quer que venha pra fora E quando eu comecei, né? Um tempo atrás, que eu parei pra refletir sobre a história dessa mulher que é Tamar Eu falei, meu Deus, que coisa doida que é esse Deus que a gente serve Como é que uma mulher dessa foi parar onde ela foi parar? É assim, muito improvável Então eu queria trazer um pouco da história de Tamar Pra gente fazer um paralelo com as nossas vidas e aprender algo com ela, amém? Você não precisa abrir Eu vou ler pra você lá em Mateus 1 Que gracinha, parece um sorrisinho Mas não é, né mamãe? Eu choro Mateus 1, 3 Vou começar do 1 Não precisa abrir, só presta atenção Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou Esrom Esrom a Arão Amém? Então Tamar está na genealogia do rei Davi e do próprio Cristo Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua mesa A Tua palavra será ministrada, Deus Eu quero te pedir mais uma vez Que o Senhor cresça e o diminua Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Teu sangue venha sobre mim agora, Deus E que o Senhor fale através da minha boca Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, pra agir no nosso meio, Pai Prepara os corações, abre os entendimentos E faz aquilo que o Senhor tem que fazer em nós, ó Pai, nesta noite, Deus Em nome de Jesus Amém? Lá em Gênesis 38 Conta a história dessa mulher E eu queria que a gente lesse bem rapidinho pra ganhar tempo Aconteceu por esse tempo Que Judá se apartou de seus irmãos E se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua Ele a tomou por mulher e a possuiu E ela concebeu e deu à luz um filho E o pai lhe chamou Er Tornou a conceber e deu à luz um filho A este e a mãe deu o nome de Onã Continuou ainda e deu à luz outro filho Cujo nome foi Selá Ela estava em Kezib quando teve Judá, pois, tomou esposa para Er Seu primogênito, o nome dela era Tamar Er, porém, o primogênito de Judá Era perverso perante o Senhor Pelo que o Senhor o fez morrer Então disse Judá a Onã Possui a mulher de teu irmão Cumpra o levirato e suscita a descendência teu irmão Sabia, porém, Onã Que o filho não seria tido por seu E todas as vezes que possuía a mulher De seu irmão Deixava o sêmen cair na terra Para não lhe dar Para não dar descendência a seu irmão Isso, porém, que fazia Era mal perante o Senhor Pelo que também este fez morrer Então disse Judá a Tamar, sua nora Permanece viúva em casa de teu pai Até que Selá, meu filho, venha ser homem Pois disse, para que não morra também este Como seus irmãos Assim Tamar se foi Passando a residir em casa de seu pai No correr do tempo Morreu a filha de sua Mulher de Judá E consolado Judá Subiu a tosqueadores de suas ovelhas em Tima Ele e seu amigo Ira O Adulanita E comunicaram a Tamar Eis que o teu sogro sobe a Tima Para tosquear as ovelhas Então Ela despiu as vestes de sua viúvez E cobrindo-se com um véu Se disfarçou E se assentou A entrada de Enaim No caminho de Tima Pois via Que Selá Já era homem E ela não lhe fora dada por mulher Vendo a Judá Teve-a por penetriz Pois ela havia coberto o rosto Então se dirigiu a ela no caminho E lhe disse Vem Deixe-me possuir-te Porque não sabia que era sua nora Ela respondeu O que me darás para cobritar isso comigo? Ele respondeu Enviar-te-ei um cabrito do rebanho Perguntou ela Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele Que penhor te darei? Ela disse O teu sero, o teu cordão e o cajado que seguras Ele pôs Lhes deu e a possuiu E ela concebeu dele Levantou-se ela e se foi Tirou sobre si o véu E tornou as vestes de viúveis Enviou o Judá o cabrito Por mão da Dulamita Seu amigo Para reaver o penhor Na mão da mulher Porém não encontrou Então perguntou aos homens Aquele lugar Onde está a prostituta cultual Que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam Aqui não esteve Meretriz Nenhuma Tendo voltado a Judá Disse Não encontrei E também os homens do lugar Me disseram Aqui não esteve Prostituta cultual Nenhuma Respondeu Judá Que ela o guarde para si Para que não nos tornemos em opróbrio Mandei-lhe com efeito cabrito Todavia não achaste Passado quase três meses Foi dito a Judá Tamar tua nora adulterou Pois está grávida Então disse Judá Tirai-a fora Para que seja queimada Em tirando A mandou ela dizer ao seu sogro Do homem de quem São essas coisas eu concebi E disse mais Reconhece de quem este selo E este cordão E este cajado Reconheceu o Judá E disse Mais justa É ela Do que eu Porque não dei A selar Não a dei a selar Meu filho E nunca mais A possuiu Olha que história doida Vou resumir para você Judá Ele era filho De Isaac Neto de Abraão Deus havia feito Uma aliança Com Abraão E Deus havia Prometido Que de Abraão Sairia multidões E tinha entregado Uma bênção para Abraão Através das suas gerações Isaac teve vários filhos Judá não era o primogênito Ele era o quarto filho De Isaac Só que o primeiro filho De Abraão Teve um caso Com a sua concubina Perdeu a bênção Da primogenitura Porque o filho mais velho Recebia porção dobrada Da herança Era dele que vinha As descendências Posteriores mais importantes O segundo e o terceiro filho Armaram uma armadilha Contra os moradores Disse quem fizeram O que era mal Perante o Senhor Também perderam O direito de receber A bênção Então a bênção Estaria com Judá Só que nesse meio termo Existia José Que era o filho Preferido de Abraão E os irmãos Enciumados Quiseram Matar José E Judá Então Rubem Interferiu Um dos irmãos Pediu para que ele Se colocasse Numa cisterna Que preservasse A sua vida Enquanto Rubem Saiu Passou uma caravana De egípcios De mercadores E Judá Teve ideia Então de vendê-lo Aos egípcios Depois disso Vendo que o pai Ficou muito triste Porque eles pegaram A túnica de José Colocaram o sangue De um animal morto Chegaram até o pai Falaram que o filho Preferido havia morrido Por um animal feroz E o pai Se estresseu Muito Judá Se afastou Dos seus irmãos E foi para uma terra Terra dos cananeus Então aí começou Já havia uma ruína Sobre ele Um abismo Chama outro abismo E quando ele se afastou Dos seus irmãos Ele começou A incorporar ali A cultura dos cananeus Que era um povo Que não seguia Os princípios de Deus Que faziam abominações Diante do Senhor Que seguiam Outros deuses Ele não cuidou Da sua casa Ele não passou Os princípios Do Senhor E primeiramente Que a coisa Que ele fez Foi se casar Com uma cananeia O que Deus Havia dito Que não poderia Ser feito E daquele casamento Então ele teve Três filhos E ele pegou Então essa Tamar Que significa Palmeira Que depois nós vamos Estudar um pouquinho Sobre o significado O nome dela Ele pegou Tamar Para se casar Com seu primogênito Er Só que a Bíblia fala Que esse Er Provavelmente Como eu falei Judá Totalmente Desalinhado Com o coração Fora dos princípios Do Senhor Longe da sua casa Da sua parentela Do seu pai Que explicava Que falava Que alinhava O coração dele Ele não cuidou Da sua casa Ele não passou Os princípios Do Senhor E fala que Er Era um homem Muito perverso Diante do Senhor Então eu penso Que Tamar Foi uma moça Que se casou Com um homem Muito ruim Eu penso Que essa mulher Em momento nenhum Ela não se sentiu Amada Eu penso Que ela deve ter sido Humilhada Machucada Frustrada Maltratada Não é? Porque se um homem É perverso Diante de Deus Provavelmente Ele deve ter sido Um péssimo Marido Um péssimo filho Foi até que Ele fez tanta abominação Diante dos olhos Do Senhor Que Deus preferiu O levar E matou Aquele homem Então Tamar Pela primeira vez Se viu viúva E uma viúva Naquele tempo Era uma situação Muito triste Porque se seus pais Morressem Se os pais ainda Estivessem vivos Os pais cuidariam Mas quando eles falecessem Elas ficariam totalmente Sem apoio nenhum Financeiro Nem moral Nem nada Porém existia Uma cultura Na época Ainda não era a lei Não vinha Não tinha sido a lei ainda Mas existia já A cultura do levirato Que era a seguinte Se o irmão morresse O pai daria A nora Para o outro irmão Para que suscitasse Descendência Para aquele filho Que morreu E ele então Casou Tamar Com Onan Porém Onan Também Desalinhado Uma família Desestruturada Sem os princípios Do Senhor Ele fez também O que era mal Para o antissenhor E ele nunca Tratou Tamar Como deveria Tratar Como esposa Ele a tratava Como uma prostituta Ele a usava Porque a Bíblia fala Que quando eles tinham Relações sexuais Ele apenas a usava Porque ele não permitia Ele não dava tempo Que o sêmen Fosse Para o lugar correto Ele fazia o coito Interrompido Para vocês entenderem Numa linguagem atual Então ela nunca poderia Ter descendência Daquele homem E mais uma vez Aquela mulher Foi humilhada Rejeitada Massacrada Frustrada Traída Usada E aquele homem A tratava Como uma prostituta Talvez Você chegou aqui Nessa tarde Assim Ferida Machucada Humilhada Maltratada Traída Decepcionada Amargurada Eu penso que Tamar O coração dela Cortava Sangrava E aí mais uma vez Morreu Onan Ela ficou viva Pela segunda vez E aí agora Ela ficou marcada A viúva negra Já viram? Quando tem uma mulher Que passa por viúves Mais de uma vez Ela não fica marcada Até hoje Fala a verdade Pensa naquela época Então mais uma coisa Ela ficou marcada Essa mulher aí Pelo amor de Deus Mata tudo Que vem Tudo cheio Que perde Ela mata O que o sogro Fez? Foi injusto Com ela O sogro Jogou a culpa Pra cima dela E falou Olha Sabe o que nós vamos fazer? Vai lá pra casa Do seu pai Fica viúva Não deu pra ela Não liberou ela Da viúves Você vai permanecer viúva Na casa do seu pai Enquanto o meu filho Selay Ainda é pequeno Quando ele crescer Eu te chamo de volta E você casa com ele Pra dar a descendência Que eu preciso Pensa só Era direito dela E ela foi mais uma vez Traída Decepcionada Frustrada Humilhada Ela não tinha lugar Porque quando a gente Sai de casa Talvez você Tenha aqui Passado pelo momento Doloroso De separação Mas eu casada Eu me sinto assim A minha casa Minha mãe Já não é o meu lugar mais Não é assim? Parece que a gente Não se encaixa mais Não encaixa mesmo Porque Espiritualmente E naturalmente A gente rompeu Com aquilo lá Pra viver uma nova vida E ela ficou sem lugar Ela teve que fazer O caminho de volta Marcada Humilhada Cerceada Porque ela teve que voltar Como viúva Ela não tinha condições Nem de começar Uma nova vida Né? Porque ela tinha um compromisso Com o selar E ela foi embora E passou o tempo Aquela mulher foi crescendo Crescendo, né? Aquele homem Aquele menino crescendo de cá E ela amargurando Esperando o dia chegar Pra que viesse, né? A vergonha dela saísse Porque naquela época Queridos A missão da mulher principal Era gerar Era ter filhos Se você não tinha filhos Você não servia Pra muita coisa E aquele homem Fez uma promessa Pra ela Mas nunca foi cumprida E aí Passado um tempo A esposa desse judá Faleceu E ele passado lá Os seus dias de prantear Ele subiu Pra tosquear Suas ovelhas Junto com seu amigão Cananeu, né? Boas companhias Boas influências E quando ele tava Chegando lá na cidade Aí ela ficou sabendo Que ele ia pra lá Alguém contou pra ela E ela pensou Eu vou atrás Dos meus direitos E ela fez uma coisa Que aos olhos Humanos Naturais E aos olhos de Deus Não tem sentido O que ela fez Mas querido Sabe por que ela fez Aquilo que o Senhor Me mostrou Assim como ela foi tratada Lá no passado Como uma prostituta Ela se fez Prostituta Talvez Você é uma mulher Que foi tratada Como incapaz E hoje Você se vê Como incapaz E você se comporta Como incapaz Talvez Lá no passado Te disseram Que você não tinha valor Te trataram Como uma pessoa Que não tinha Muito significado Muita competência Muito valor E você vestiu Aquilo pra si E você se comporta Se vê E se acha dessa forma Mas o Senhor Ele tem uma essência Que Ele colocou Dentro de você Essas vozes Que te falam Que você não consegue Que você não dá conta Que você é incapaz Que você não tem valor Isso é mentira Amém O Senhor tem algo Pra derramar Sobre a sua vida Os planos do Senhor Nunca são frustrados Ele tinha um plano Um propósito Pra que a descendência De Isaac Viria sobre Judá E aquela mulher Por não conhecer Os princípios Do Senhor Por não ter tido Uma sogra Que ensinasse Os caminhos Do Senhor Por não ter tido Um sogro Que lhe influenciasse Diante da palavra Mas pelo contrário Ela fez tudo errado De uma forma errada Mas o Senhor Permitiu Que aquela descendência Viesse Então o que ela fez Ela se colocou Tirou as suas vestes De viúveis Colocou um véu Como as prostitutas Faziam Como ela foi tratada Um dia assim Ela se vestiu E esperou ele passar E naquela época Naquele lugar No meio dos cananeus Existiam as prostitutas Cultuais Quando eles mantinham Relações sexuais Era muito mais Do que mero prazer Era também Um culto aos deuses Eles acreditavam Que aquelas mulheres Tinham capacidade De ser como As próprias deusas E trazer fertilidade Nos campos Nos rebanhos E ele encontrou Com ela E ele se interessou Com o coração contaminado E totalmente extorcido E ele desejou E falou Se deita comigo Ela assim Mas o que você vai me dar? Te dou um cabrito Olha o tanto que ela foi perspicaz Não, mas eu quero uma garantia O cabrito não está aqui O que você quer de garantia? Naquela hora dá tudo, né? Aí ele foi Deu o selo Que era algo que Que era um compromisso Era que dava Que respaldava a palavra dele Deu o cajado E falou Fica com isso Que depois eu te entrego esse cabrito E ela foi Se deitou com ele Levantou Foi embora Nunca mais apareceu Ele quis No outro dia E mandou um amigão Lá do coração Desalinhado Entregar o que tinha prometido E pegar de volta Não, mas não tem prostituta aqui E ele não entendeu nada Passado três meses Essa mulher Apareceu grávida Ele ficou sabendo E na mesma hora Ele deu uma sentença Pra ela Que ela seja Queimada Talvez Você chegou aqui Com sentenças No seu coração De pessoas Que um dia Foram autoridade Sobre a sua vida E lançaram Maldição Sobre você Disseram que você Não ia dar em nada Que você não Não conseguiria Formar uma família Que o seu ministério Não iria pra frente Eu não sei Quais foram as sentenças Que foram lançadas Sobre a sua vida Ela viu uma sentença Sobre ela Porém ela falou assim Ah é Então só faz o favor Vai até o meu sogro Entrega isso aqui Fala que de quem pertence Essas coisas aqui É o pai Do meu filho E quando ele viu Aquelas coisas Que ele reconheceu Ele falou Mais justa Do que eu É ela Aquela mulher Que foi Pizinhada Humilhada Maltratada Tratada Sem valor algum Usada Traída Enganada Foi o que? Honrada Justificada E é isso Que o Senhor Nos faz O Senhor Ele nos justifica Através de Cristo Jesus Não importa Quais são Seus adversários Não importa O que você tem vivido E não importa O que te falaram O Senhor É o Deus Que te justifica Amém? E aí Eu quero já fazer Um adendo Sobre o significado Do nome De Tamar Vocês lembram Qual que é Que eu falei no começo? Hã? Calma E nós somos Justificadas Em Cristo Jesus Lá em Salmo 92 12 Fala assim O justo Florescerá Como a palmeira Amém? E eu fui estudar Sobre a palmeira E eu vi Algumas características Que eu queria Que você entendesse Que você Capitasse No seu espírito Você é palmeira Amém? Não importa Como você chegou aqui Você tem um propósito E você vai correr Atrás desse propósito Tamar fez De uma forma Que nós não faríamos Hoje Mas o Senhor Quer que você Corra Atrás Daquilo que um dia Ele sonhou pra você Sabe por quê? A palmeira Ela não Se arranca Facilmente Porque ela tem Raízes Profundas Ela tem Raízes Fortes Então a primeira Coisa pra você Ser uma palmeira Que vai correr Atrás Daquilo Que o Senhor Te entregou É ter raízes Fortes E profundas Raízes Fala de passado Fala de onde você Veio Fala da sua família Da sua história Você precisa Ter a sua história Curada Fortalecida No Senhor Você precisa Ter raízes Fincadas No mais profundo Até que as águas Lá Porque diz que a palmeira É de 5 a 6 metros De comprimento As raízes das palmeiras Porque elas encontram Lá com as correntes De água E quem que é a água Querido? O que que a água Fala na Bíblia? Espírito Santo Então a sua vida O seu passado Eles tem que estar Ligado Tem que estar conectado E bebendo Do Senhor Amém? Vocês estão me entendendo? Consequentemente Quem tem raiz forte Suporta Ventos fortes E tempestade Se você é uma palmeira E você é uma palmeira Eu declaro isso Em nome de Jesus Justificada pelo Senhor Pode vir vento Pode vir tempestade Pode vir problema Pode vir decepção Que for Pode só a vida Começar a querer Virar de perna pro ar Você vai permanecer Firmada no Senhor E naquilo que Ele tem Pra sua vida Essa mulher Ela tinha tudo Pra parar Ela tinha tudo Pra desistir Pra falar Não, chega Não é pra mim Esse negócio Eu não vou mais me expor Porque ela correu Um risco muito grande Se ela fosse reconhecida Pelo seu sogro Ela seria morta Naquela hora Mas ela não Pestanejou em correr atrás Então não importa Quando você é uma palmeira Justificada pelo Senhor Pode vir vento E tempestade Que você permanece De pé Você pode até Se curvar Pra tocar a terra Mas você vai levantar Mais forte do que nunca A palmeira também Fala que você pode Cortá-la todinha Assim ó Porque as árvores Na maioria E quando você corta Ali, né Começa a sair Aquela seiva Elas morrem A palmeira Você pode cortar Todo o caule dela Mas você não pode Matá-la dessa forma Você é assim no Senhor Podem te ferir Podem te cortar Podem querer Podar o seu ministério Os seus sonhos Os seus projetos Mas uma palmeira Firmada no Senhor Não morre Amém Glória a Deus Como eu falei As raízes penetram Na terra Até encontrar água E terra Fala do homem Do pó Da carne Uma palmeira Pra encontrar as águas Que é o Espírito Santo Precisa penetrar E cortar a sua carne Uma mulher Que é uma palmeira Do Senhor Ela precisa ter Sua carne cortada Todos os dias O seu eu A sua vontade De dar o pulo E falar Se justificar Se auto-justificar Eu posso Eu consigo sim Medir força Com o seu marido Medir força Com o seu patrão Querem ser Quem você Não foi chamada Pra ser Não dá Assim você nunca Vai conseguir atingir As fontes De águas vivas Que é o Espírito Santo Você tem que cortar A sua carne Você tem que deixar A sua carne O seu eu A sua alma As suas vontades Seus desejos Carnais Pecaminosos De pecado Sabe Pra trás Pra conseguir alcançar As correntes De águas vivas E ser alimentada Pelo Espírito de Deus Amém Uma palmeira Ela tem capacidade De florescer No deserto Na seca Enquanto a maioria Das árvores Não florescem Porém morrem A palmeira Consegue florescer Por quê? Porque as raízes São profundas Porque as raízes Estão lá Nas águas Então não depende Das águas externas Depende do interno Então quando vier A seca Na sua vida Quando vier A dificuldade Quando você sentir Que nada está florescendo Na sua vida Se você estiver Olhando pro redor Buscando Alguém Que te estenda a mão E não conseguir nada Lembra que você É uma palmeira Que as suas raízes Estão na água Que você vai dar fruto Sim Porque quem vai Te sustentar É o Espírito Santo De Deus Você não pode Nos tempos de deserto Buscar apoio Só do que está fora Você tem que buscar dentro É na intimidade Sabe? É no relacionamento Com o Senhor Uma mulher Que é justificada Que é uma palmeira Do Senhor Se relaciona com Deus Conhece Deus Face a face Fala com Ele Ouve dEle Se direciona Pelo que Ele Está se movendo Na sua vida Não pelo que os outros Estão falando Não pelo que você Está vendo Caminha por fé Por visão E não por vista Amém? Uma palmeira Como eu falei Ela pode ser cortada Mas não matada Sabe por quê? Porque ela não pega Nutrientes externos Mas ela pega Os nutrientes Que estão dentro dela Então queridos Você precisa E eu preciso Entender Qual é a essência De Deus Na minha vida O que que Deus Fez por mim Eu preciso ser curada Tratada Eu preciso buscar Sempre ter algo De bom na minha vida Que é o Espírito Santo de Deus Porque quando For me cortar Eu não vou buscar ajuda Ajuda no salão De beleza Ajuda na amiga Que vai me dar um conselho Ajuda em apoio Eu vou buscar Naquilo que o Senhor Já colocou dentro de mim Que é o Espírito Santo de Deus Que é a palavra Do Senhor Amém queridas Essa é uma palmeira Que o Senhor justificou Não importa o que os outros Dizem sobre você O Senhor Ele tem pensamentos De paz Para te dar aquilo Que você deseja O Senhor já liberou Uma palavra de vitória Sobre a sua vida Só que você precisa É curar as suas raízes Você precisa buscar Você precisa furar Nem cortar a terra A carne do seu coração Para buscar beber E se alimentar Da fonte do Espírito Santo Ela pode se curvar Mas ela não se quebra Nos ventos fortes Ela se curva Para tocar a terra Ela se rende Para influenciar A quem está A quem está ao seu redor Uma mulher que é palmeira Quando vem as dificuldades Quando vem as afrontas Quando vem aquele Que vem te apontar Que vem te condenar Que vem trazer sentenças Sobre a sua vida Ao invés de você se levantar E querer mostrar Que você é maior Do que Ele Você se rende Você se rende Primeiramente ao Senhor E você se rende Também falando Sendo humilde Porque o Senhor Ele exalta Os que são humilhados Ela toca a terra Porém quando ela se levanta Ela se levanta Muito mais forte Muito mais imponente Muito mais preparada Muito mais forte Fortalecida no Senhor Amém? Porém tem uma coisa Que a palmeira Não resiste Que é Ao frio E frio aqui Fala da frieza Do nosso coração O nosso coração Ele somente é aquecido Como eu falei Com o relacionamento Com o Senhor Com a palavra de Deus Sendo lida Por nós E através de nós Uma palmeira Ela não resiste A lugares frios Você nunca vai encontrar Uma palmeira Nos países Que são frios Que são gelados Palmeira sempre existe Nos lugares quentes E a frieza Eu faço um paralelo Com a frieza do coração De espírito Totalmente desconectado Com o Senhor Você precisa Ter uma vida Quente Diante do Senhor Você precisa buscar O fogo Do Espírito Santo Na sua vida O fogo Da presença Não busque fora Aquilo que você Só vai encontrar Dentro Não busque Namorado Não busque Marido Não busque Filho Não busque Profissão Não busque Dinheiro Não busque Ministério Aquilo que o Senhor Já colocou Dentro de você Que é a essência Que é o próprio Deus Vivendo aí Através do Espírito Santo De Deus Não importa O que te falaram Não importa Quem te cortou Mas você Não morreu Se você Você ainda Não morreu O que você Precisa É aprofundar Suas raízes É lutar Por aquilo Que é direito Seu E o Senhor Jesus Quando ele Morreu na cruz Ele se tornou Herdeiro De todas as Bençãos do Pai E nos fez Corredeiros Com Cristo Todas as Bençãos Estão à nossa Disposição Só que nós Precisamos Entender E buscar Viver uma vida Onde nós Estejamos Com as nossas Raízes Totalmente Imersas Nas águas Do Espírito Santo Através De relacionamento Com Deus De cura Não permita Que aquilo que você Viveu ontem Que essas vozes Que falaram No seu coração No seu ouvido E elas falam Querido Todos os dias Elas querem falar No meu ouvido Você não dá conta Você não vai conseguir Nós temos palavras Como nós já falamos aqui Tão fortes Sobre esse ministério Que esse ministério Vai ser muito grande Que ele vai se expandir muito Que nós vamos fazer Reunião mensal Que vai atrair Muita gente Muitas pastoras Que eu vou cuidar De pastoras Não é a primeira palavra Que eu recebo O Senhor me fez lembrar De palavras Que eu recebi Desse jeito E as vozes Vêm e me falam Eu? Como assim? Não? Não? Eu até estremeço São as vozes Que vêm falar Você não consegue Você não dá conta Quem é você? Não é? A gente não fala Quem é você? Não é uma voz Direta que vem Quem é você? Essa voz É do inferno Essa voz É que vem Pra calar A voz do Senhor Mas nada pode Calar a voz do Senhor Quando você está Buscando a Deus Elas vêm Mas você tem que calar Você tem que calar Essas vozes Do seu espírito E falar Eu posso Porque o Senhor Quer que assim seja O Senhor me preparará O Senhor vai me usar Eu vou buscar Aquilo que é meu De direito O Senhor tem um propósito Pra minha vida Ele tem uma missão Ele não me fez À toa Independente De como você nasceu Planejado ou não Desejado ou não Se você teve Seus pais ou não O Senhor Ele te formou Bem antes Que você Fosse manifesto Aqui na terra Você tem que crer nisso Eu queria te encorajar A entender Que se você chegou Aqui hoje Se achando Improvável Aquela que não vai Conseguir nada Se você olha Pra sua casa Pra sua família Pro seu ministério E fala Nossa daqui Não sai nada Olha só a minha casa Toda desestruturada Olha os meus filhos Olha os meus pais Olha o meu marido Olha o meu casamento Como Eu quero te falar Que as suas maiores feridas Elas se tornam O seu maior ministério Tudo tem um propósito Nas mãos do Senhor O que você está passando hoje O que o Senhor Está permitindo você passar É pra te fortalecer É pra te amadurecer É pra te fazer crescer É pra te levar Na dependência Da vida No Senhor Não é pra te matar Seja uma Tamar Seja uma Palmeira Que mesmo Tudo e todos Dizendo que não Você acredita E fala Eu vou Sim Porque o Senhor É comigo Se fortaleça Nessa noite Saia daqui Revigorada Eu queria que o Senhor O que eu pedi O Senhor Porque o Senhor Derramasse um ânimo novo Sobre a sua vida Uma porção nova De força De fé De gana De vontade De buscar o Senhor Nas madrugadas De encontrar-se Com esse Deus De conhecer Esse Deus poderoso De se encontrar Com essa Com essas fontes De águas vivas Que alimenta você Mesmo nas dificuldades Mesmo nas secas Fortalecendo As suas folhas Pra que elas não caiam E não morram Diante das tempestades Dos ventos fortes Dos ventos contrários Que virão sobre a sua casa E sobre a sua vida Creia somente Entre no lugar De dependência Do Senhor Se você tiver que se curvar Diante da terra Se humilhar Fica calma Porque o Senhor Vai te exaltar Essa mulher se humilhou Foi humilhada Por muito tempo Se sentiu desprezada Se sentiu traída Rejeitada Mas no momento certo O Senhor A justificou E essa mulher Tão improvável Que aos meus olhos E aos seus olhos Nunca Nunca poderia sair Coisa boa Daquele ventre Ela foi A matriarca Ela foi a mãe Que gerou filhos Até que chegasse Ao filho de Deus Olha quão forte é isso E não foi só ela Raabe Ruth Quem sabe Nós falamos dela Nos próximos Né Nos próximos Encontros Amém Queridas Você tem valor Diante do Senhor Você é uma mulher Forte Seja uma palmeira Com raízes Fortalecidas Fincadas Que bebem da fonte Que buscam Aquilo que está dentro Não aquilo que está fora O que o mundo fala É mentira O empoderamento Da mulher É mentira Nós somos empoderadas No Espírito Santo Nós somos empoderadas Quando nós nos rendemos Ao Senhor E ouvimos a voz Do Espírito E fazemos a vontade Do nosso Pai Nós estamos fazendo A coisa certa Quando nós estamos Buscando viver A missão que Ele tem Para nós Conhecer quem é Ele De verdade Quem sou eu De verdade Cure as suas raízes Libere perdão Para quem tem que liberar Libere o seu pai A sua mãe Que às vezes falhou Com você Pessoas que te cortaram Mas você não morreu Você está aqui Porque você é uma palmeira Nas mãos do Senhor Libera esse perdão Amém Vai atrás Daquilo que Deus te entregou É seu de direito Tamar foi atrás Ela não desistiu O seu ministério A sua casa Os seus sonhos Os seus projetos O Senhor Quem te entregou Não abra mão Amém Você recebe Essa palavra No seu coração Você é uma Tamar Você é uma palmeira Do Senhor Você pode dar uma salva De palmas ao Senhor Amém Amém